Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe, estamos aqui na garagem da CMW, aqui em Bragança Paulista Está esse micro aqui aberto pessoal, vamos lá mostrar ele por dentro Tem um cachorro aqui também, ó Carro 1156, vamos mostrar por fora aqui primeiro, depois a gente entra de dentro Vamos mostrar ele por dentro agora Vamos mostrar por dentro Isso aí, volare Vamos primeiro aqui, os passageiros, assento preferencial aqui, né Isso aí, esse aqui tem um micro, total aqui pessoal, são 30 lugares Tem ar condicionado também, ó Aqui a entrada Aqui a área do motorista Aqui tem esse banco do passageiro aqui que eu curto também, já viajei muito nesse banco aqui Esse aí pessoal, estou aqui no banco do motorista aqui Primeira vez aqui pessoal, muito bacana aqui, muito feliz em estar aqui, né Minha primeira vez aqui, a gente tem uma visão aqui pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó A gente tem aqui uma visão do espelho do lado esquerdo Aqui a gente tem o painel dele aqui, ó Já é aquele painel novo, né, de 2016 E as coisinhas da carroceria, né Rádio Ali a gente consegue ver ali, ó Outro retrovisor aqui Um pouquinho da parte de dentro Aqui o banco do passageiro Foi só a primeira vez que eu estou aqui dentro de um micro E, sério Muito feliz, viu pessoal Eu ainda quero entrar aí dentro de uns ônibus maiores ali Mas, meu, já é muito Estou muito feliz aqui já pessoal Primeira vez vim aqui É um micro, né Mas é isso aí, tá bom Vou deixar o vídeo por aqui A gente vai mostrando mais carros aí Tá bom E... Até a próxima aí Tchau Tchau